Oi gente linda, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Achadinhos da Deborinha cheguei aqui na útil casa de rocha Miranda e vou mostrar os achadinhos se gosta do conteúdo deixa o like e vem temos essas canecas plásticas R$ 1,99 para a criançada e é bem resistente esse tapeteco color R$ 3,99 também tem refil para almofada R$ 14,99 R$ 45,45 e os travesseiros o glamour está R$ 12,99 a faz de lixo R$ 7,99 com cabo o flutuador R$ 4,99 e olha a feirinha de pratos gente R$ 9,99 está imperdível essa feirinha tem o Duralex tem esses de cerâmica olha que lindo essa borda branca tem esse rosa e aí tem a esteira para sofá R$ 19,99 e o juro de copo Amazon está R$ 12,99 e tem esses pratos plásticos R$ 2,99 e aí temos esses aqui ó quadrado e também o redor R$ 2,99 o pote plástico R$ 1,99 tem um pote para você guardar uma fruta para transportar uma castanha quem está fazendo dieta aí tem o maior que está R$ 2,99 na verdade o médio porque o maior está R$ 3,99 que é esse tamanho aqui são três tamanhos diferentes esse lilás está lindo né olha que linda essa garrafa de lilás a caneta ou o pote é coador né para fazer café individual olha que graça a caneta de lilás também está linda né muita coisa linda aqui para decoração olha esse R$ 39,99 essa garrafa vazada essa é diferente eu ainda não tinha visto esse aqui também está muito lindo ó R$ 39,99 e o maior médio né esse é o pequeno o médio R$ 49,99 e o grande R$ 79,99 coisa linda olha esse que tem na porta esses daqui ó R$ 49,99 esse tamanho e o maior R$ 59,99 essa família é linda R$ 119,99 o elefante R$ 69,99 e a coruja também e olha o trio de elefante que lindo R$ 39,99 olha aí tem no verde né e no vinho muita coisa linda o casal de gatos R$ 59,99 tem esse branco com terra-cota e o verde muito lindos muita coisa linda aqui para decoração as velas decorativas ó R$ 29,99 tem de R$ 39,99 aquele potinho de gatos que a gente viu ali ó R$ 24,99 versus quadros R$ 79,99 tem esses daqui ó R$ 24,99 não, perdão R$ 29,99 R$ 24,99 é o rolo de papel decorativo temos flores aqui ó R$ 14,99 R$ 16,99 olha essa rosa que linda as orquídeas R$ 29,99 abajur R$ 79,99 e olha esse que lindo esse umidificador está R$ 149,99 esse casal de gatos bonitos está lindo olha esse esses cestinhos a gente sempre mostra né da Paramonte R$ 5,99 R$ 7,99 eles são com tampa está vendo e dá para você empilhar e fazer tipo um gaveteiro né e o maior R$ 49,99 feirinha de assadeira também forma R$ 19,90 ó essa forma com furo tem a forma para bolo inglês ou pão né essa aqui está R$ 29,99 de silicone fica um formato lindo né no bolo ou no pudim tem essas para Airfly R$ 12,99 olha a garrafa está R$ 59,99 essa ali lá está linda olha a rosa também rosinha né tem várias opções aqui e preços também esse aqui é uma graça né R$ 39,99 tem essa jarra de norte R$ 79,99 R$ 8,99 esse rolo multiuso aí tem diversos panos de pratos aqui eu vou rodar tem R$ 7,99 R$ 6,99 uma variedade a tábua de passagem costela de andão linda R$ 69,99 tem também uma variedade de espelhos a partir de R$ 119,99 piso para banheiro R$ 7,99 e tem esses panos de chão R$ 5,99 prendedor de roupa com R$ 24,19 R$ 9,99 diversos organizadores aqui olha que gracinha esse cesto plástico com tampa R$ 24,99 né isso aqui é um cesto de roupa dobrável R$ 69,99 olha que interessante aí você abre né ele é maleável né tipo silicone R$ 9,99 essas bacias R$ 29,99 R$ 49,99 por aí vai olha esse porta condimentos com colher três peças ele é inox com a tampa de bambu R$ 139,99 conjunto com três encerrando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado aí foi um vídeo bem rapidinho né porque passei aqui vi essas promoções imperdíveis não poderia deixar de mostrar para vocês beijos e até o próximo vídeo tchau tchau tchau